E aí minha gente linda, tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira, gente, amanhã eu vou mostrar o tour da minha casa, tá? Como ficaram as decorações natalinas, tá? E daí sexta-feira eu não sei se eu vou colocar vídeos, afinal de contas já é véspera e eu vou gravar hoje o vídeo, na verdade tá gravado, né? Vou colocar hoje o vídeo pra amanhã, porque amanhã nós temos colheita de fumo, tá? Então tá bem corrido aqui pra nós a véspera de natal, né? Mas semana que vem eu acho que vai ser um pouco mais tranquila em partes, né? Porque vamos continuar lá na obra, né? Como vocês viram ontem aí. Gente, hoje o recadinho vai ser sobre simbídeo, vocês querem saber mais detalhes? Ilda, você falou que a partir de dezembro você ia fazer um vídeo especial para mostrar a adubação e dar as dicas. Pois é, cá estou eu pra falar pra vocês, tá? Então, as simbídeos, embora tenha feito, assim, muito calor esses dias, né? E as noites também, isso me preocupa um pouco, eu confesso, né? Mas eu tenho cuidado com bastante regas, né? Adubação ainda eu não coloquei nenhuma, as que eu replantei tudo bem e as que eu não replantei estão do mesmo jeitinho Que eu trouxe lá do quiosque ou que já estavam aqui, as que não floresceram, né? E eu estou, assim, preocupada, mas vocês vão ter que me acompanhar aqui no canal pra ver, né? Quem tá querendo vir do colinho? Hein, nenê? Quem tá querendo vir do colinho? Hein? Olha só a situação dela. Então, venha! Ela tava com as duas patinhas, gente, coisa mais linda de se ver. Essa é a Azazul, minha companheira. Gente, então vamos lá falar aqui desse vídeo, tá? Antes, se você vai assistir esse vídeo até dia 31 de dezembro, eu quero convidar vocês. Aqui na descrição está o vídeo, né? O link do meu curso com desconto e sem desconto. No comentário. Azazul, vem aqui, Fran. Ela vai consumir com as minhas plantas. Você está vendo? Enfim. Ai, gente, já cansei meu braço. Eu já fiz exercício, já suei um monte, né? Exercício, né, minha filha? Bom, e até o final agora, dia 31 de dezembro, está valendo o seguinte. Pra você que adquiriu o meu curso, vocês vão ter mentoria grátis. Vocês gostaram disso, hein? Vamos poder participar de Meet, aula ao vivo, ou seja, só quem comprar, só quem adquiriu meu curso. Vamos estar fazendo reuniões via Meet, né? Ou via, sei lá, ligação, por ligação de vídeo. E eu vou estar aqui conversando com você pessoalmente, tirando as suas dúvidas, te auxiliando. Se você tem mais alguma dúvida, além do que vai ser esclarecido lá no curso, eu estarei aqui pra disponibilizar minha ajuda. Tudo no que eu souber e também, claro, pesquisando mais, se caso for a necessidade, tá bom? Então é isso, gente. E o celular travando, né? Eu pedi um celular pro Papai Noel, mas ele disse assim, ho, 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 ho. Ou seja, capaz, né? Que ele vai me dar um celular novo de Natal. Mas enfim, tudo bem. Enquanto não dá, vamos usando esse daí mesmo, né? Então vem aqui, eu vou mostrar pra vocês como que estão as minhas simbídeos, tá? Bom, as minhas simbídeos estão assim, né? Elas estão bem verdinhas. Algumas sofreram queimaduras por causa do sol, que tá muito intenso. Olha aqui, ó. Então se você teve problemas, não precisa se desesperar porque elas se recuperam, tá? Porque essas aqui são as folhas velhas também. Essas aqui, elas estão descartando, descartando no normal, tá? Naturalmente, tá? O que você tem que se preocupar é quando o miolo do broto, por exemplo. Aqui é um broto bem bonito. Essa daqui é a pendente, né? Que vocês viram, acompanharam comigo. Aquela lindona. Então, ó. Se acontecer isso e for essa folha, aí vocês têm que se preocupar. Mas se for um bubu velho, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Não precisa se preocupar, tá bom? Então, olha, já estão emitindo brotações. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Ó, já começou a emitir brotação. Olha, vocês estão vendo? Essa daqui, então, é a pendente. Olha aqui a haste. Essa aqui vive me dando problemas aí, né? Então, essa é a póssium pendente. Que vocês acompanharam, né? E aqui os bubos velhos estão descartando as folhas. Normal. O problema, como eu disse pra vocês, é esse broto novo. Então, provavelmente, desse broto aqui que vai sair ácido floral. Aqui não é ácido floral, né? Porque o broto saiu aqui. Pode ser que aconteça. Mas esse daqui eu acho que é o broto. Elas estão acordando. Deixa eu ver se eu acho mais algum broto pra vocês verem. Os brotos que começaram ano passado também estão começando... Não, ainda não, né? Porque eles têm que ficar bem sozinhos aqui, ó. Pra mostrar que eles estão começando a crescer. Apesar de que eu acho que estão começando a crescer, ó. Então, já estão acordando. Daqui a pouco já vem vindo brotos aqui também. Tá? Por enquanto não tem. Olha aqui, ó. Um já está acordando aqui. Olha. Tá vendo? Então, isso aqui... Olha aqui. Mais um. Esse daqui já estava ano passado, né? Agora... Quer dizer, esse ano, né? Vai brotar a partir de agora. A partir de dezembro. Tem muitos já. Vamos esperar, então. Ansiosos aqui por hastes florais. Eu estou um pouco preocupada, como eu já falei pra vocês. Por causa do calorão que tem feito. Olha que lindo esse broto aqui. Já está acordando. Como é o que eu sei que está acordando? A tonalidade aqui está mais clarinha. Tá? Então, é isso, minha gente. Olha aqui, ó. Já está lascando aqui a palha. Vocês estão vendo? Ai, então não está focando, né? Então, aqui já está lascando a palha. E assim vai, gente. Então, aproveitem o meu curso. Ainda dá tempo. Lá eu ensino todos os detalhes sobre a adubação. Eu não vou falar mais aqui no canal. Por quê? Vai ficar cansativo. Então, pra você que é a primeira vez que está chegando aqui. Olha, matos e mais matos, né? Também crescendo. Você que é novo aqui no meu canal. Eu dei uma playlist. Só sobre esse vídeo, tá? Olha aqui os brotos. Eu tenho uma playlist, gente. Então, procura aí no meu canal a playlist. Eu vou deixar aqui na tela final. Pra quem quiser estar assistindo a playlist sobre esse vídeo. Lá eu dou todos os detalhes. Tá? E aqui, ó, está a minha coleção. Não contei quantos vasos eu tenho. Tá? Não é pouco. Também não é muito, não. Olha, está com sede. Eu molhei antes de ontem. Hoje é dia de molhar de novo. Só que eu estou preocupada porque, como não chove, é pouca água. Então, eu dou prioridade aos simbídeos e às catleias, só as que estão com flores. Ó, aqui, ó. Uma simbídeo que eu deixei de amostra pra vocês que eu comprei ano passado da RF. Olha aqui. Uma queimadura, mas não é o broto do meio, né? Com essa simbídeo aqui eu fiz vídeo, tá? Olha, uma muda de broto, de bubu velho. Deixa eu pegar aqui de novo pra vocês verem. Mas acho que eu tinha aqui. Deixa eu ver. Porque eu tiro o broto, ó, os bubos velhos e deixo aqui. No mesmo vaso. Por quê? Memo. No mesmo vaso. Por quê? Pra mim não me perder as cores. Ó, um bubu velho. Esses aqui eu não sei se vai dar alguma coisa. Ó, às vezes eles brotam, às vezes não, mas eles estão verdes. Então, é capaz que brote ainda, tá? Enquanto eles estão verdes, a esperança. A esperança, a cor é verde, não é? Então, daquele bubu velho vai dar essa mudinha. Essa minha aqui tá feinha, eu confesso pra vocês, tá? Porque tem feito muito calor e ela se desidratou. Da onde eu posso pegar uma aqui? Tenho mais uma aqui. Essas aqui são minhas, né? Eu tenho vários... É, essa daqui tá bem... Coitadinha, né? Deixa eu mostrar uma outra. Olha. Essa tá mais bonita. Todas, elas seca o broto velho, o bubu velho, tá? Seca e aí só você tirar com cuidado. Ó. Essas aqui os gatos derrubaram, né? Que novidade os gatos. E a partir desse broto, você vai colocando elas em vasos maiores. Essas aqui eu vou arrumar agora. Vou molhar bem molhado. Pra elas crescerem assim. Essa daqui eu já espero floração. Esse ano. Por quê? Daquele pendente vocês viram que deu flor com pouco tempo, né? E aqui estão as demais. Olha a largura dessa folha aqui. Essa daqui eu espero flores. Ah, essa daqui floresce ano passado, né? Olha aqui, acho que é amarela. É amarela com labilo vermelho. Olha aqui, as que eu comprei lá da RF. Era desse tamanho aqui. Eu passei pro outro vaso. Essa é a Simbidio Victor Miller. Com a Airstar... Eu não sei como é que é o nome. Mas ela estava desse tamanho quando eu mudei pra esse vaso. É uma pena que ela está desidratada. Por isso que a Simbidio precisa de mais água. Tá? Com esse calorão todo dia de preferência. Tá bom? Gente, então, convenci vocês a comprar e adquirir. Olha, eu tenho mais aqui, ó. Mais muda de... Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Murchos, murchos e murchos. Ó. Essa aqui eu tenho que molhar. Porque às vezes a gente molha, molha, molha. Mas alguma fica escondida no meio e não é molhar. Ó. Aqui ainda... Deixa eu ver. Acho que esse daqui já está seco. Não, ainda não está totalmente. Então, essa aqui são das minhas. Né? Essa daqui eu acho que é a laranja. Que o Thor destruiu aquela vez, né? Que vocês me acompanharam. Então. Esse pseudo... Esse pseudo vai secar e vai ficar só a muda aqui, ó. E olha que muda bonita que está. Né? Apesar de estar com sede. Vou molhar. Elas estão bonitas. Né? Mas aqui eu não vou perder a esperança. Eu vou molhar e vou colocar na sombra. E daí ela vai se hidratar novamente. Gente, então é esse o vídeo para hoje, tá bom? Me acompanhe. Na tela final, então, vai ficar a playlist, tá? Deixa eu virar a câmera. Na tela final vai ficar a playlist, tá? Sobre cultivo de simbídeos. O cupom de desconto está fixado no primeiro comentário. E o link que vai levar direto lá para vocês assistirem, gente. Assistam o vídeo de vendas. Também vai ficar fixado o link da aula grátis para vocês assistirem, tá? Então, lembrando, gente. Para vocês que adquirirem até o dia 31 de dezembro, vocês terão... Ai, meu olho está pequeno porque choveu um pouquinho de noite para refrescar, mas já está calor de novo, né? Enfim, como eu dizia, então vocês vão ter uma mentoria grátis comigo, tá? Porque, normalmente, eu ainda não comecei a mentoria, tá? Então, a partir de fevereiro, eu acho. Assim que eu terminar com o fumo, porque eu não posso começar uma coisa sem terminar com a minha roça primeiro, né? Então, a partir de fevereiro, lá por março, eu vou começar a mentoria para quem comprou já o curso. E para os que comprarem agora. Só que daí é incluso lá com o curso que eles não ganharam desconto no cupom de desconto, né? Então, agora, você que adquirir ou com desconto em 40% ou parcelando, você terá a mentoria comigo grátis e separado dos primeiros que comprar, tá? Então, aproveite a semana do Natal e a semana do Ano Novo para se presentear ou para dar de presente esse curso, tá bom? Compre aí com a irmã, com a cunhada, com a sogra, com a mãe. Para daí diminuir, então, na parcela, caso você não consiga comprar à vista. Nossa, parcelando com 12 vezes de 24 não é muito também, né? E se você comprar em duas, três, cai a parcela, tá bom? Se dê esse presente e me dê esse presente também, tá bom? Então, aqui vai estar a playlist e também vai ter a playlist do... Como que está o tour na minha casa, como que está o Natal, né? A decoração natalina, sendo que eu tenho um vídeo especial para vocês. Então, assistam, tá bom? Até... Gente, até amanhã, até depois, tá bom? Beijo para vocês. Tchau. Tchau.